E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal. Lembrando todos, se inscrevam, deixem o seu like, acionam o sino, compartilhem esse vídeo. O vídeo de hoje, pessoal, é esse aqui, ó. É a Coca-Cola Zero Caloria. Então, para você que está fazendo dieta aí, quer tomar um refrigerante Zero Caloria, tem essa Coca-Cola aqui no Japão. O valor dela é 128 ienes, com mais 8%, vai para 138 ienes, 470 ml, aproximadamente R$ 5,80. Essa pet aqui, ó, Coca-Cola Plus, Zero Caloria. Aqui, ó, Zero Caloria. E uma dica, pessoal, é qualquer bebida que contém esse selo aqui, ó, da Coca-Cola, tem esse outro refrigerante aqui. E vou mostrar a Pepsi do outro lado, vamos lá. Aqui, pessoal, na Pepsi também tem aquele selo, ó. Então, quando vocês encontrarem alguma bebida no Japão que contém esse selinho aqui, significa que é uma bebida mais saudável, menos química, menos prejudicial para a saúde. Beleza, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse daí. Apresentei a Coca-Cola Zero Caloria. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo no canal Eu e Você no Japão. Fui! Um forte abraço e até o próximo vídeo.